A Praça da Bandeira foi a primeira a ser reinaugurada, após o projeto de reformas em Boa Vista. Com espaço para adultos e crianças, é um local dedicado ao lazer. Porém, após a reinauguração, vândalos começaram a destruir. As lixeiras, por exemplo, foram arrancadas. Ainda constatamos alguns atos de vandalismo, que veio a destruir algumas peças de uso da comunidade. Mas já estamos buscando uma solução através do reforço dessa vigilância, com outras guarnições através de veículos, fazendo ronda. A situação revolta a população. As pessoas vêm, quebram as coisas, isso é errado, mas o que é que pode fazer, né? É coisa assim que ninguém pode explicar, né? Segundo o secretário de Segurança Urbana, os reparos estão sendo realizados. Mas quem for pego destruindo o patrimônio público, poderá responder processos judiciais. E é processado criminal e civilmente. Criminal, ele vai responder pelo crime nesses danos. Dependendo do valor do patrimônio destruído, ele vai ou ser encarcerado definitivamente, ou pagar a pena alternativa. E civilmente vai recuperar o dano no valor referente ao prejuízo que foi causado.